A Ambev tá com centenas de vagas abertas agora pra diversas áreas no Brasil todo, meus amigos. É uma oportunidade muito bacana de trabalhar na quinta maior produtora de bebidas do mundo, uma empresa gigantesca com potenciais de crescimento absurdos pra você e pra sua carreira. Bora lá já pra você aproveitar essa oportunidade de já se inscrever e mandar o seu currículo pra não perder tempo em uma chance como essa. Oi, eu sou a Mária e esse aqui é o Mária e é o canal que te conta tudo sobre curso online de graça com certificado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você por aqui. Vai ser um prazer maior ainda ter você como inscrito aqui do canal, acompanhando diariamente esse tanto de oportunidades que eu solto por aqui. Com tudo que você precisa ir pra se capacitar, aprender muita coisa nova, turbinar o seu currículo e a sua carreira sem ter que gastar nada e sem ter que sair da sua casa. Galerinha, mês de julho, já adiantei pra vocês que no final do mês teremos mais uma jornada de vagas home office e pra dar uma préviazinha, uma adiantada aí pra vocês ficarem com esse gostinho de quero mais, hoje vamos falar sobre vagas pra trabalho no Brasil inteiro, ofertadas pela Ambev. Terceira maior cervejaria do mundo e a primeira multinacional brasileira. A Ambev abriu centenas de vagas, gente, pra várias áreas de atuação, vários níveis. Tem vaga que pede só nível médio, tem vaga que é nível superior, tem muita vaga diferente. E, gente, realmente é pro Brasil todo. Pra participar, basta enviar o seu currículo pro site que eu vou mostrar já já pra vocês. Já adianto que eles oferecem um pacote bem generoso de benefícios e algumas vagas também tem possibilidade de atuação em home office. Então bora lá conferir essa oportunidade pra você já mandar seu currículo. E já adianto pra vocês também que o link pra acessar o site que eu vou mostrar agora tá na descrição do vídeo. Galerinha, deem só uma olhada na quantidade de vagas que a Ambev abriu agora, gente. Tem muita, mas muita coisa. Vocês precisam dar uma olhadinha, uma passadinha aqui nesse site que realmente tá valendo muito a pena. A Ambev é uma empresa gigantesca que pode fazer uma diferença muito grande pra sua jornada profissional, pro seu currículo. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Nesse site, eles colocam todas as vagas que estão abertas e, gente, tem muita, mas muita coisa. Oportunidade no Brasil todo pra tudo quanto é tipo de áreas, tá? Então vocês conseguem até filtrar aqui, ó. Tem vaga pra jovem aprendiz, tem vaga no Banco dos Talentos, tem vaga efetiva, tem vaga de estágio. Local de trabalho, vocês conseguem já ver aqui, ó. Temos trabalho remoto, temos vagas em todas essas outras cidades aqui. Olha o tanto de oportunidade. E as áreas também, ó. Tudo isso aqui de possibilidade pra vocês. Então, gente, olha só o tanto. Começamos aqui com ajudante de armazém, ajudante de caminhão, ajudante de motorista, analista de apuração de resultados, analista de controle. Aqui desse lado vocês veem qual é a vaga. Aqui no meio, qual o local da vaga. E aqui no cantinho, se é uma vaga efetiva, estágio, Banco dos Talentos, tá bom? Tem muita coisa. Pra galera que tenha vontade de fazer jovem aprendiz, ó, tem um monte aqui. Acre, Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina. Muita possibilidade de jovem aprendiz, tá, galera? Muita mesmo. Tem tanto pra financeiro, pra gente de gestão. Tem aprendiz administrativo também. Muita coisa bacana, muita coisa bacana mesmo. Olhem só o tanto, gente. Belo Horizonte, Volta Redonda aqui também. E aqui temos vários bancos de talentos também. Então, você cadastra seu currículo. E aí, quando eles tiverem uma vaga em específico, tem a ver aí com as suas atribuições, com as suas capacitações, eles vão e te chamam. Temos banco de talentos pra PCB, tem comprador, conferente, conferente de armazém. Gente, é muita vaga. Eu vou descer aqui e vocês vão ver. Coordenador de eventos, coordenador de franquias. Tem estágio aqui, ó, pra galera de engenharia, um monte de coisa. Tem oportunidades aqui pro pessoal de TI também. Pessoal técnico, ó. Muito estágio pra técnicos também, de diferentes formações. Eu vou descer rápido, ó, ao tanto. Líder de execução também estão contratando. Financeiro, ó, pra jovem aprendiz também. Muita coisa legal, gente. E tem várias vagas que têm oportunidades remotas também. Então, você consegue ver aqui no cantinho, ó, remoto, tá vendo? Então, essa aqui, por exemplo, de analista financeiro, você consegue trabalhar do conforto aí da sua casa. Várias outras aqui, ó. Gente, planejamento, performance, logística, mais jovem aprendiz. Logística aqui, ajudante de armazém, analista de controle, de distribuição. Muitas vagas. Analista é supervisor, aprendiz, conferente. Mais conferente aqui, eles estão contratando muitos conferentes. Supervisor de armazém. Auxiliar de marketing aqui também, ó. Pessoal de marketing também tem muitas oportunidades pra vocês aqui. Motorista, monitor, representante de vendas, operador de empilhadeira, estagiário pra parte técnica aqui também. Promotor de vendas aqui, ó. Pessoas que precisam ter carteira de habilitação, mas muitas, muitas vagas também. Outros tipos de promotor aqui de vendas também. Estágio em qualidade, representantes de negócios também. Tem muitas vagas abertas aqui. Segurança do trabalho, gente. Muita coisa legal. Banco de talentos também. Tem mais aqui, programas pra banco de talentos. Tô contratando também técnico administrativo, ó. Chance bacana esse daqui, hein. Técnico eletromecânico. Técnico de produção. Vagas aqui do banco de talentos de novo. Aprendiz pra parte de vendas também. Gente, olha só o tanto de vagas. Realmente, oportunidades super legais. Vale dar uma fuçada aqui nesse site. Porque eles estão sempre atualizando também. Eu vou abrir aqui uma dessas vagas. Essa daqui de técnico administrativo. Só pra vocês terem uma ideia. Mas em qualquer uma dessas vagas é o mesmo esquema. Você clica em cima da vaga. E aí você consegue ver mais detalhes, tá, galera? Então, ó. Essas vagas são todas pra PCD também. E aqui você consegue ver a descrição da vaga. As responsabilidades e atribuições, tá? O que eles pedem aqui pra você fazer. O que eles pedem de qualificação. Então, nessa aqui em específico. Pedem ensino médio completo, tá? Se tiver cursando ensino superior. Show de bola. Porém, não é um requisito em específico necessário, tá? É desejável. Então, ensino médio completo. Você já consegue trabalhar nessa vaga aqui. Preste atenção que eles não pedem mais nada, tá? Então, não pedem leis. Não pedem Excel. Não pedem mais nada. Com o ensino médio completo. Você consegue já começar a trabalhar pra Umbé. Uma oportunidade muito, mas muito maneira. Oferecem um tanto aqui de benefícios também. Então, é uma oportunidade muito legal, gente. Pra você se inscrever, você clica aqui em candidato pra vaga, tá? Em qualquer uma daquelas. E você já consegue começar a preencher pra mandar o seu currículo. E, gente, tem várias outras dessas aqui que também só pedem ensino médio, tá? Então, realmente, chances muito, mas muito bacanas pra todo mundo que tá afim de trabalhar por aí, tá, galera? Ó, essa aqui de promotor. Essa aqui de promotor do Rio de Janeiro, mas tem em vários lugares do país também. Também falam aqui os requisitos. Requisitos em específico. Pede a carteira de habilitação e ensino médio completo. Então, é o que eu falei pra vocês. Muita chance pra quem tem ensino médio completo, de repente acabou de se formar no ensino médio e tá procurando uma oportunidade. A chance tá aí, gente. Porque tem muita, mas muita vaga. E a Ambev é uma empresa que pode fazer toda a diferença pra sua carreira. Já vai aqui no site logo conferir e mandar o seu currículo. Então, foi isso, meus amigos. E se você gostou dessa oportunidade, se interessou pela possibilidade de trabalhar na Ambev, uma multinacional gigantesca, cadê seu joinha aqui no vídeo. Inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E se você conhece alguém que também vá se interessar por uma chance assim como essa, manda esse vídeo pra pessoa. Certeza absoluta que ela vai amar receber essa oportunidade. E realmente é uma chance que pode fazer muita diferença, mudar a vida aí da pessoa. E, meus amigos, se vocês estiverem buscando alguma oportunidade em específico de trabalho, pra alguma área em específico, com algum nível de formação em específico, me conta aqui nos comentários que eu vou amar saber. E vai me ajudar também a guiar que tipo de conteúdo, que tipo de empresas eu trago aqui pra vocês na nossa jornada home office que vai rolar no finalzinho do mês, tá bom? Então, por hoje foi isso. Espero vocês amanhã no próximo vídeo. Até mais!